DOOM ETERNAL A gente trouxe a análise aqui do jogo na central Inclusive eu dei o que? Uma nota 9, 10 Eu falei que o jogo era do caralho, né mano? Porque o jogo é do caralho O jogo é fantástico, o jogo é tipo o DOOM 2016 Só que melhoraram, tem muito mais conteúdo Multiplayer decente Uma base, uma progressão fodida Uma história que vale a pena repetir Mano, DOOM ETERNAL é foda pra caralho E aquela coisa, caralho, a Bethesda sempre caga os jogos A Bethesda sempre lança jogo bugado E esse jogo não tinha bugs, esse jogo tava rodando de boa Esse jogo tava otimizado, esse jogo tava 10 de 10 Mano, era tipo a redenção Da Bethesda, mas é claro né Senhoras e senhores, claro que mesmo quando a Bethesda Acerta em tudo Depois ela vai lá e atualiza e caga de novo Galera, quem fala com vocês é o Lion da central E agora é o White, vamos só passar pra vocês Essa notícia fantástica Que a Bethesda conseguiu, mano, ela quebrou Ela destruiu DOOM ETERNAL Com apenas uma atualização Só a Bethesda pra atualizar o jogo E piorar ele, né cara? Cara, eu fico impressionado como eles conseguem fazer besteira nos últimos anos Eu tô com medo dos próximos jogos The Elder Scrolls 6, Lion, você tá empolgado pro jogo? Você curte? Você é fanzaço, não é? E aí, cara? Tá com medinho? Eu tô com medo, cara Mano, eu fico pensando assim Se eles querem atualizar o jogo, não dá uma adianta Porque tá parecendo um ENTER isso aqui Cada atualização vem com problema A gente vai passar tudo pra vocês, mas Resumindo, o jogo tá injogável É isso, esse é o grande problema O jogo tá injogável E isso é muito preocupante Exato, nós vamos passar pra vocês todas as informações Vocês vão ficar sem isso que tá rolando Mas antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo a este vídeo A se inscrever aqui na central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e outras sete da noite Então clica no sininho pra não perder nada E galera, o que aconteceu É que recentemente DOOM ETERNAL Teve uma atualização da Bethesda E o que aconteceu foi que Nesta atualização, acredite ou não A Bethesda incluiu um Denuvo, cara Lembra do Denuvo? Aquele sistema anti-pirataria Muito impopular recentemente Mas também muito popular Porque as empresas gastam milhões de dólares Pra inserir isso nos jogos E isso às vezes impede o jogo De ser pirateado pra sempre Tem jogos que nunca foram pirateados Devido ao Denuvo A não ser que tu seja a Bethesda E tire o Denuvo do jogo No lançamento O que foi que aconteceu Com o do ETERNAL, né? Exato Inclusive eles compraram Tava tudo certinho lá E no lançamento Tinha dois iniciáveis lá Dois executáveis E um sem o anti-crack, né? E aí a galera conseguiu Craquear o jogo Exato O Denuvo é um sistema de pirataria Que funciona muito bem E às vezes ele funciona muito mal, né? Tem jogos que tipo Day One já estavam sendo craqueados Tem jogos que demoram anos Pra ser craqueados A questão é que as empresas Preferem sempre investir Pra tentar garantir Pelo menos um tempo a mais Obrigando a galera a comprar os jogos O problema do Denuvo É que além de ser caro Ele também tem um aspecto No desempenho dos jogos, né? Muitos jogos rodam muito pior Com o Denuvo E já foi comprovado Porque tem comparações dele Com o Denuvo E sem Denuvo, né? Ele craqueado e não craqueado E a gente vê Que a diferença de quadros É absurda Isso porque o Denuvo Sempre tá rodando Enquanto o seu game tá rodando Ele tá consumindo sua memória Tá consumindo quadros Tá consumindo processos Então assim O Denuvo pesa demais nos jogos E acredite ou não Depois de tipo Quantos meses faz Que Doom Eternal lançou? Um mês? Dois? Dois meses eu acho Dois meses depois Que Doom Eternal lançou A Bethesda lançou Uma nova atualização Com um novo Denuvo Tipo Adicionaram um novo Denuvo No jogo E acredite ou não, velho Quebrou o jogo Por completo E não é exagero Não é tipo Bate Não é pra chamar atenção Não Quebrou o jogo Por completo A gente tá falando Do jogo ser injogável Do jogo da tela azul Dos quadros caírem Não abre Crashs violentos Não abre Mano, foi tipo Eu tô pasmo Com o que aconteceu aqui Eu tô pasmo Olha só Pra vocês terem Mano, eu só vou mostrar Desde já Olha as análises Da Steam Dos últimos dias Tipo Mano, nos últimos Três dias É só Milhares De análises Negativas Isso daqui Não é tipo Drama, galera É porque realmente Ninguém tá mais Conseguindo jogar Em uma thread Do Reddit De Doom A gente vê aqui Um tópico Completado Falando todos os problemas E olha A lista é grande Então fica comigo Pra começar É dito aqui Por que você deve Remover Doom Eternal Do seu PC Imediatamente Ele não tá falando Do The Nuve Ele tá falando Do jogo inteiro Você tem que Desinstalar o jogo Inclusive eu vou fazer Depois desse vídeo Recentemente Eu escrevi um tópico Nos fóruns De Doom Eternal Da Bethesda Sobre os perigos Potenciais Do novo The Nuve Anti-Sheet Você pode encontrar O tópico aqui Ele mandou o link E olha só que engraçado Depois é dito Atenção O tópico foi bloqueado Nos fóruns da Bethesda Por alguns motivos Nebulosos Apesar da conversa Ser legítima Por que você acha Que foi banido Bethesda banindo Alguém que tá falando Mal do jogo dela Eu nunca vi isso antes Engraçado O cara vai lá Faz um post No fórum oficial Falando que tá tendo problemas Falando que Pra avisar a galera E a Bethesda Bloqueou esse tópico Né mano Devia agradecer Porque o cara Tá ajudando vocês Que fizeram cagada Mas não né A Bethesda Fazendo censura Nunca vi A Blizzard Fazendo censura Nunca vi Censura no mundo Dos jogos White Que que é isso Né Então Engraçado né Você pode tentar Silenciar a galera Nos fóruns O Bethesda Mas no Reddit É um pouco mais difícil Até porque Esse post aqui Já tá com mais de 6 mil likes Bem Continuando É dado alguns Esclarecimentos Primeiro Que o Denuvo Anti-Sheet Não é a mesma coisa Que o Denuvo Anti-Tamper E ele faz uma Separação né Pra começar aqui O Denuvo Anti-Tamper É um software De DRM Que é utilizado Pra ofuscar códigos Durante o processo De compilação Esse é aquele Denuvo Que a gente conhece Que impede a pirataria Porque ele vai Dificultar o processo De engenharia reversa De um software Pra ficar mais difícil De alguém Piratear o jogo Né Então é isso Que a gente Primeiramente Tem que colocar na cabeça Existem dois tipos De Denuvo Tem o Denuvo Anti-Tamper E tem o Denuvo Anti-Sheet Que é Anti-Trapaças E o que aconteceu Agora Foi que a Bethesda Justamente adicionou O Denuvo Anti-Sheet Que seria Um programa Da Denuvo Anti-Trapaças Anti-Hackers Porque como eu falei O jogo tem Multiplayer Não é mesmo? Então o que aconteceu É que esse novo Anti-Sheet Introduzido na atualização 1 do software É um software Anti-Trapaças Muito invasivo Pra começar Que ele tem Acesso total Ao seu sistema operacional Acesso total A sua máquina Então assim Já é bizarro Quando tipo Um programa Anti-Trapaças Tem acesso A todo O seu PC Só isso Já tá errado É o Vanguard 2.0 Isso aqui né É tipo O Anti-Trapaças Do Valorant Que a gente tava trazendo Exato E como É um anti-Sheet Eu acho Que provavelmente Não deve estar afetando Consoles né Então deve ser Somente o PC Então se você tem Um console Provavelmente tá de boa Jogar Exatamente É o que ele disse Atualmente Essa atualização Só tá afetando Versões de PC Que é Steam E Bethesda Launcher Consoles Tão de boas E é dito que O DAC Não deve ser instalado Se você não executar O game Desde a atualização Mais recente Tem relatos Dizendo o contrário Mas a ideia É se você não Abriu o jogo Se você não atualizar O jogo Você não instala ele Eu não atualizei o meu Cara Tá desatualizado Depois eu vou dar uma testada Se bem que vai ter que Pra abrir vai ter que atualizar né Ou tentar alugar offline né Então É por isso que eu já vou Desinstalar esse jogo aqui Eu vou tirar depois Não E ó Um efeito colateral Importante da sua edição É que ele atrapalha A compatibilidade do Linux O jogo rodava sem erros No Linux Antes dessa atualização Agora que teve atualização Esse De novo Anti-sheet Faz com que o jogo Não rode No Linux Então a gente já tá vendo Alguns problemas E falando em problemas Tem uma lista De problemas relatados Olha só Nessa lista A gente tem coisas como Erros brutos de parada Que são as telas azuis Da morte A gente tem Degradação de desempenho Ou seja Taxas de quadro Que tão caindo A gente tem gargalo Tempos de carregamento Excessivos Tem alguns gamers Que tão relatando Que o jogo Não roda no Windows Mais Ele simplesmente Não abre Não se sabe porquê O jogo não tá Compatível com o Windows O driver Continua em execução Mesmo depois de Desinstalado Ou seja Você desinstala O programa Anti-trapassa E ele continua rodando Na sua máquina Tipo Que que tá rodando aqui Um fantasma caralho Não E sem contar também Que esse driver Tá se reinstalando Sozinho Mesmo sendo que o jogo Não esteja sendo executado Tipo What the fuck Então assim Tá bizarro né O jogo não tá rodando Mais no Linux Então a galera que comprou O Doom Eternal no Linux Se fudeu agora Porque não tem mais como jogar É quem jogou Comprou no Windows também né Que também não tá conseguindo Abrir muita gente Meus parabéns Bethesda Porque Olha Vocês fizeram um jogo do caralho Vocês fizeram um ótimo jogo Mas porra mano Mesmo quando vocês acertam em cheio Vocês conseguem lá E virar e falar Vou fazer uma atualização E vou cagar essa porra aqui Confia em mim Tipo mano Pra que Tá ligado Pra que É pior ainda porque Ele já tinha um sistema Anti-trapaças Tá ligado Já tem um sistema Anti-trapaças Da Steam Tem as barreiras Eu sei que porra Esses sistemas de anti-trapaças Às vezes não são o bastante Mas caralho mano Vocês botaram esse sistema Anti-trapaças E ninguém testou isso antes Ninguém testou no Linux Ninguém testou no Windows Ninguém testou O efeito que ia ser Até nos jogos Não Só solta aí mesmo E dane-se Vamos ver o que acontece É sempre assim né Inclusive eu vi Nas reviews da Steam Muita gente falando né Que comprou o jogo Faz um ou dois dias Exatamente pra Pra jogar de boa E aí os caras lançam A atualização E quebra O jogo Então tipo É totalmente compreensível Isso aqui É um review bombing Totalmente aceitável A gente aqui Sempre é contra Quando a galera Faz review bombing Por algo tipo inútil Mas nesse caso Meu amigo O jogo Tá injogável Não é tipo Não Tem um bugzinho aqui Não tá carregando Um mapa Sei lá Tô caindo aqui No abismo No jogo Não O jogo não abre Você pagou 250 reais Num jogo 60 dólares Em um jogo Que não abre Por causa de um anti-cheat Que os caras Não testaram na Bethesda É isso Bethesda sendo Bethesda Impressionado Como a Bethesda Consegue fazer Uma coisa dessas Claro Tipo daqui Algumas semanas Daqui alguns dias Talvez mesmo A Bethesda Provavelmente vai atualizar E vai resolver Essa pica A galera vai poder Voltar a jogar Mas cara Eu fico impressionado Eu fico realmente Impressionado Como uma coisa simples Uma coisa simples Que era só Atualizar o jogo Manter o jogo de pé Porque o jogo é do caralho Eles conseguiram quebrar O game Então novamente Bethesda Fazendo suas cagadas A Bethesda Não testando atualizações Bethesda Não testando Novos conteúdos Se tivesse um player testing Se tivesse desenvolvedores Mais focados nisso Com mais cuidado Essas coisas não aconteciam Mas como acontece Que a gente faz A gente traz aqui na central E vira piada Não é mesmo? Exato Então galera Fica aí o aviso Informação Notícia dada Se você tem Doom Eternal No seu PC Desinstala Depois que passar Essa situação Você instala de novo Fica de boas Mas no momento É melhor você remover O jogo não vai estar rodando O jogo está na merda E se você tem interessado Em Doom Eternal Como eu falei Eu recomendo É um jogo 10 de 10 Para mim É um dos melhores FPS que a gente tem Na história Do mundo dos games Mas não compra agora Se você está no PC Beleza? Não compra agora Espera essa situação passar E depois você aproveita o game Beleza? Olha De qualquer maneira Qual que é a sua opinião Em relação a isso? Se você tem Doom Eternal E passou por essa situação Você já teve relatos Já viu relatos disso Deixe a sua opinião E sua experiência Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Aqui da central Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu